Eu venho aqui a esta tribuna na tarde de hoje para externar meu estranhamento e o meu mais veemente repúdio a declarações extremamente infelizes que o nosso colega, o senador Aécio Neves, deu a um programa de televisão neste final de semana, veiculado por uma das TVs fechadas. É lamentável que o candidato derrotado nas eleições passadas parece ainda não ter entendido o que perdeu. E por não querer aceitar a derrota, senhor presidente, continua perdendo e reduzindo a sua estatura política a cada declaração desastrada que ele dá. É um caso inusitado em que a derrota subiu a cabeça, em que o fracasso subiu a cabeça. O candidato derrotado, que tem se sentido cada vez mais à vontade na sofrível interpretação do papel de vítima do processo eleitoral, quer agora reinventar a história ao negar que tenha perdido a disputa para a presidenta Dilma e para a coligação de partidos políticos que apoiaram a sua candidatura, a dela. E quero dizer que nós reiteramos aqui o convite àqueles que ainda insistem em olhar o Brasil pelo retrovisor, que olhem para frente. Inclusive o senador Aécio Neves. Senador Aécio Neves, Vossa Excelência é muito melhor do que essa entrevista que Vossa Excelência deu. Vossa Excelência tem uma contribuição importante a dar a esse país e não ficar com esse discurso do derrotado que não aceita a própria derrota. Por isso, devo dizer à Vossa Excelência, as eleições passam, o Brasil segue e quem não seguir com o Brasil corre o risco de ficar para trás, agrilhoado com muita amargura às urnas de uma eleição, à vida em algum lugar do passado. Muito obrigado pela tolerância, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores.